Feliz ano novo, feliz ano novo, Marcio. Feliz ano novo pra você, consumidor. E o ano tá começando agora. Mas é verdade, por quê? Porque o ano começa depois do carnaval. Passou o carnaval e você que está tendo a sua habilitação da sua carta agora, tem que trazer pra cá. Por quê? Porque você vai habilitar o seu celular numa credenciada, teléfonos de celular online, numa empresa filiada a Bracel, numa empresa que revende as melhores e representa as melhores marcas do mercado. Isso é verdade. E com certeza, se você ainda não tem tua linha, quer comprar, vem comprar aqui, trabalhamos com linha também. Se você quer vender tua cartinha, traz ela pra cá, vamos pagar à vista na hora pra você. Marcio, pra começar bem, fazer negócio já, agora. Vem cá, tem vários aparelhos, vamos começar por qual? Por exemplo, o Startup 6500 faz muito sucesso no mercado. Com detalhe, Yuri, kit completamente original, bateria, carregador, rôster, tudo que você tem direito, nesta semana, por três parcelas de R$244,00 ou R$677,00 à vista. Garantia de um ano e manual em português. Olha o detalhe. Mas me falaram assim, gastei muito no carnaval, mas eu preciso de um celular agora. Um aparelho custo-benefício da Motorola Nota 10, um DPC 650 com carregador de mesa, bateria de 12 horas, por apenas três parcelas de R$90,00 ou R$249,00 apenas à vista, num DPC 650. Agora, você quer ganhar o seguro grátis contra furto e roubo qualificado? Eu vou te dar o seguro grátis. Sabe como? Você comprou o teu kit original, além dele, comprou mais R$90,00 acessórios ou mais, você vai ganhar o seu seguro grátis. Perfeito. Tatoapé, lá na Rua Serra de Bragança, 428, telefone 6941 0200. Pacaembu? 36620102. Nalapa? Nalapa, 36413832. Em Moema? 5756517. Na Rua Tabapuã? Tabapuã, 820 0599. E aqui no Oscar Freire? E aqui no Oscar Freire, 8539800, downtown Brasil. Seis endereços para fazer o melhor negócio em celular. Ele começou a história do T. E aqui no Oscar Freire.